A gente não poderia começar diferente, tem mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a terceira posição na Medal Race, Martini Grael e Caena Kunze marcaram agora há pouco 76 pontos na classificação geral e se consagraram bicampeãs olímpicas da classe 49 FX da vela. Foi uma disputa emocionante. Elas já eram favoritas e não precisavam vencer a prova, apenas se manter à frente de uma dupla de alemãs e conseguiram. As alemãs ficaram com a medalha de prata e a Holanda com a de bronze. Martini Grael e Caena Kunze já tinham conseguido a medalha de ouro no Rio em 2016. Martini só fez aumentar a sala de medalhas da família Grael, que agora tem nove conquistas olímpicas. São cinco de Thorben Grael, sendo duas de ouro, duas de bronze e uma de prata. Lars Grael, irmão dela e irmão dele. E tio de Martini coleciona duas medalhas de bronze. Parabéns meninas, vocês fizeram história em toque e essa família Grael, vou te falar, viu? Olha um pessoal que gosta de medalha. Isso aí, vamos que vamos Brasil!